É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Senta com o xerrecão Senta com o xerrecão Senta com o xerrecão Senta com o xerrecão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Senta com o xerrecão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Ela se envolta com os maloca, no ritmo do magrão Senta com o xerrecão Senta com o xerrecão Senta com o xerrecão Vai, fica com o xerrecão Senta com o xerrecão